Esse é um vídeo especial de Natal e hoje eu trouxe um DIY com peças de vidro para decorar a sua casa para o Natal. Vamos iluminar essa mesa de Natal ou qualquer ambiente com taças, pequenas taças e potes de vidro. Vem comigo! Olá pessoal, eu sou o André Lourenço. Para quem não me conhece, está chegando agora, é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se possível, inscreva-se aqui no canal, vou gostar muito, ativando também o sininho para ser informado de novos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o canal, e também o seu comentário, nem que seja um oi que eu vou te responder lá. Momento de gratidão hoje será no final, então terminou o vídeo, agradecimento, chega de enrolação, materiais. Materiais. Taças, pequenas taças, copos, potes de vidros, pequenas bolinhas de isopor para fazer a neve, cola quente, lápis, pincel, pequenos enfeites de Natal, Fitas para laços, glitter ou purpurina, sal epsom ou sal amargo, fitas para laços, cordão de juta ou cordão de sisal, cordões coloridos, aqui eu tenho vermelho e verde, vela, ou velas, porque a gente vai usar mais de uma, cola, verniz, tesoura, papel cartão e pequenos arranjos de Natal. E quem se perdeu nisso aqui tudo, eu vou deixar todo o material na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me deixar nos comentários. Agora eu vou fazer pequenos cenários que ficarão dentro das taças. Sabe aqueles globos de Natal? É bem isso. E o papel cartão será a base, onde serão colados os enfeites. Veja só. E o papel cartão será a base. E o papel cartão será a base. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desmontei os arranjos porque estavam muito grandes, precisavam de peças menores para colocar dentro da taça. Aqui eu vou colar os enfeites com cola quente, essa é a base. Lembrando que tem que ter um espaço ali na lateral onde vai ser colada a taça. E esses são os enfeites que eu achei, esses daqui são enfeites de porcelana, era o que tinha. Eu queria ter achado pequenas árvores de natal para colocar no cenário, mas não achei. Eu vou usar esses pinheiros artificiais. Aqui são três taças, três tamanhos diferentes. Cada taça eu usei um bonequinho, esse aqui é o boneco de neve, tem o Papai Noel e tem uma rena. Som na máquina. Música 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 As bolinhas de azopor já estão dentro das taças. Há uma dica aqui pessoal. Cola a metade. Depois você faz a outra metade porque a cola quente seca muito rápido. Música Ah e o cenário é colado de ponta cabeça mesmo por causa das bolinhas. Gente é só eu que me incomodo com cola quente porque eu sou um desastre. Música 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 E aqui estou fazendo os laços e dará um charme todo especial as taças. Eu escolhi o xadrez. Eu gosto dessa coisa de vó. Música 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 Ele parece um açúcar, só que maior E tem um aspecto mais brilhante E aqui eu vou usar glitter para dar mais brilho ainda A cola usada era o mood pod Como ela estava muito cara, eu vou fazer um mood pod caseiro Que são 50% de água, 50% de cola E um pouquinho de verniz, ou brilhante ou fosco Aí é só passar a cola no pote Passa a metade, depois você faz a outra metade, não tem problema algum Porque a cola seca rápido também Eu tenho dois potes de vidro, o primeiro eu vou fazer ele inteiro com neve O outro eu vou colar uma estrela feita com papel contact Que dará um efeito legal no vidro Depois é só jogar o sal sob a cola e esperar secar por uma hora O outro eu vou fazer ele inteiro com a cola e esperar O outro eu vou fazer ele inteiro com a cola e esperar O outro eu vou fazer ele inteiro com a cola e esperar O outro eu vou fazer ele inteiro com a cola e esperar Hora de tirar o adesivo Lembrando que não precisa ser uma estrela Pode ser um coração, um círculo, um quadrado, um elefante E um pouquinho de neve sempre acaba caindo Esse excesso do sal acaba saindo do vidro Normal Tcharam! Ah, eu gostei, hein? Agora é só passar o fio de sisal, o fio de juta Em toda a boca do vidro Vou usar aqui cola quente E no meio do processo é colar uns enfeitinhos Para dar um style ali no vidro Amém Tcharam! Vamos lá Vamos lá Vamos lá www. recom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto